Yeah, Astro Tropa tá além Tropa tá além A S Nativa Tá gelando igual o Freezer Beat em cê está bem Que é pra que disser Astro tá em outro nível De Nike e TN Crime não é crime Minha vivência não passa nos filmes Saindo de baixo Tem um funk vai ser sério Acredito é possível Todos os meus que saíram de baixo Agora apontando a coche Vendedora vindo de sorriso E eu vou jogar meu deboche No toque da poste É branco ou é fosse Beat tá no fosse Forte de malote Comprando um estoque Gerente se mande Yeah, foto dos pecos Se incomodando com os sorrisos do pai Yeah, essa beat é mandona Mas ela sabe que no toque é nóis É pilota na nave tranquila Acelera o carro furando um drive Mas ela quer mais Então eu não deixo pra depois Fazendo a vibe no estúdio No palco sou desenrolado E vejo pequeno Eu continuo o pinto Tô vendo que as piranha Tá se rendendo Calma que hoje cê tá comigo Te deixo forte dando a condição Palmas que você baila bonito Rebola a bunda que promessa e jump Que não parei tanto Tudo foi acontecendo Dose de vulcanas com gelo de coco Fiz que de costume pra ficar bem louco Ela se aproxima e pergunta meu vulgo Causando tumulto Mais pobre aqui posturado Da inveja tô tirando sarro Mas passa tô contando os placos MC John Tropa ta além, ass nativo A evangelando igual Freezer Beatice está bem, que é pra que te sair Astro tá em outro nível De narktene, crime não é crime Minha vivência não passa nos filmes Saindo de baixo tem um funk vai Se a ser acredita é possível Todos os meus que saíram de baixo, agora a porta no lacoste Vendedor é vindo de sorriso, e eu vou jogar meu deboche No toque da poste, é branco ou é fosse? Beat tá no fosse, forte de malote Comprando um estoque, gerente se mande